Simone, Deus abençoe, como é que você está? Você está bem? Estou bem, bem, gostando de uma gelatina produzida pelo Senhor, está maravilhosa. Pois, eu fiz essa gelatina antes de ontem, mas está delícia de gelatina, olha. Está aqui o requeijão vigor, está aqui o doce de ameixa, está aqui o famoso pão de queijo. Aí, olha, a minha querida esposa. Que beleza, gente, ela está degustando um doce de ameixa, olha que coisa linda, olha. Hum, está aqui, tem, até manga tem aqui, coca-cola, quem não gosta de café, é como, toma uma coca-cola, né? Olha, minha querida, como é que está aí o doce de, a gelatina, minha querida? Está ótimo. Está boa? Hum, que bom, vou fazer só.